A exposição Simulacro do Imaginário está patente no Espaço Amoreiras até dia 25 de Fevereiro. O artista é o Diogo Almeida Martins. O Diogo Almeida Martins teve a formação na Escola Superior de Escaldas da Rainha. Criou para o Espaço Amoreiras uma instalação site específico para o átrio. Esta peça é composta por um desenho de linha, linhas arquitetónicas. O Diogo cria um desenho no chão com fita cola que representa uma planta de uma casa e intitula-se Vivende Gomes da Costa. Temos ainda também dois palcos. Um deles é este, que é a sala, com formas também desenhadas pelo Diogo. Temos em baixo também o gabinete e uma série intitulada Almeida. Basicamente é a presença da ausência dos objetos ou de cenas que estão a narrar. Cenas num aspecto de cinema ou de teatro, porque são palcos. Nas pinturas vemos a ausência de objetos que constaram e que tiveram presentes naquela parede, supostamente na presença e vividas pelaquela família. E ali, no site específico, no átrio, temos um edifício, uma casa, que esteve construída anteriormente neste espaço e que depois foi destruída e construíram este edifício. Não teve, mas eu aludo que sim. Tal como as pinturas não pertenceram àquela família, mas eu aludo que sim. E como estas cenas, sou eu que imagino e que descrevo da maneira que quiser. Neste caso, no caso dos palcos, a silhueta é formada pelos dois, por mim e por essa pessoa. Tanto como nas pinturas, nos títulos, a série se chama-se Almeida, que sou eu, sobreposta ao título, que é uma família. Pronto, existe sempre no meu trabalho a ideia de duplo, porque estou sempre presente. O Edge Arts apostou, desta vez, num artista muito novo. Um artista que veio das Caldas da Rainha, portanto, terminou o mestrado muito recentemente e prova, portanto, a nossa aposta em jovens artistas com potencial evidente. A próxima exposição do Edge Arts vai ser aqui no Business Center de Fotografia, do Tiago da Cunha Ferreira. Vamos ter também um texto de autor, que vai acompanhar a exposição. Foi mesmo o Edge que me encontrou, através de uma plataforma nas Caldas da Rainha, a eletricidade estética, e através daí, desse site deles, encontraram-me a mim, que foi por aí. E agora é procurar um espaço onde possa desenvolver mais trabalho, porque acabei agora o mestrado. Agora é procurar um espaço para continuar a produzir novos projetos. Obrigado. com chips com a